Música Eu gostaria de ser um super herói Que bonito que eu estou Que fofo Eu vou realizar o sonho dele 3,3,3,3,3 Mizzipoo e super herói se transformará E voará Vamos voar Agora sim Aqui vou eu Isso de voar não é pra mim Tati, quero outro super poder Voar não é pra mim Ok Mizzipoo 3,3,3 Mizzipoo invisível será E ninguém o verá Uuuuh 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 Sou invisível Agora eu posso fazer travessuras E ninguém me vê Mizzipoo não Esse super poder eu não gostei Vou ter que tirar Vamos ver se voce me pega Vamos ver se voce me pega Agora eu estou aqui Agora eu estou lá Ai como esperto Cactus Hummm Eu vou te pegar Você errou Uuuuh Aqui está Não me pega Mizzipoo para Mizzipoo 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 para de fazer travessuras 3,3,3 Tati em super heroína se transformará E o Mizzipoo achará Eu vou te pegar Te peguei Me solta Isso de ser super heroína eu gostei 3,3,3 Tras Patinizipoo Outros poderes terão Eu gostava tanto de ser invisível Ahá Posso jogar uma teia de aranha Eu vou ganhar Vamos ver Acho que importamos Sim, sim, ganhamos os dois